Então, hoje vamos fazer o jantar. Mas quem ganhou este passatempo sabia que eu também ia fazer o jantar. Sabia, sabia. Certeza. O que é que é a entrada? É o camarão, não é? É. A entrada é o camarão e a saída é por ali. Avisem-me quando estiver pronto. É isto. Pedro, está aqui? Não, 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 não. Tu nunca viste programas de culinária? Há sempre um prato já feito no armário. Já deixei descongelar. Começa-se por descongelar os medalhões de pescada. Ótimo, ótimo. E depois reservar. Colocar a manteiga. São duas colheres de sopa de manteiga. Dente de alho picado. Já está picado, foi o Pedro. Fiii, está ótimo. Ah, tão bonita aquela. Sal QB, eu adoro o QB. Ah, deixa eu tirar a colher lá dentro. Está com bom efeito, está bonito. Vamos a entrar, enquanto o prato principal está a andar. O que é que eu preciso fazer agora? Temos o camarão de Moçambique, não é? O camarão de Moçambique da pesca nova. Já descascado? Já descascado, sim senhor. Todo nu. Está muito calor em Moçambique, ele descascou-se. Só com um velto. Estás a ver estes vapores, Mariana? Fazes assim. E ficas a cheirar isso. Não, e depois é ótimo para tirar pontos negros. Os poros abrem. A mesma frigideira, já sem migalhas. Pedro, tirar as migalhas. Toma, toma a tua conta disto com a vó. Fica tu a cheirar a camarões. Já cheira bem, não cheira? Hum, que maravilha. Já temos que sentar. Não, este é só para mim, para a Mariana. Eu vou estar no microondas. Ó, tenho que vir a cábula. É tal e qual como quando andava na faculdade. Sem cábulas não era ninguém. Ninguém. Regar. Oh meu Deus, isto podia até ficar tão bonito. Se não tivessem chamado a Mariana Alvin para isto. Chamaram a Mariana para cozinhar, não foi para decorar. Isto são duas camas separadas. Assim é beliche. Seguro. Os pequenos toques que fazem grandes diferenças. Olha, vamos fazer um brindão aniversariante. É verdade, vamos fazer antes. Parabéns, Luís. Mais um pouco. E é o amor. É o amor. Ai, o amor. Ai, eu trago uns cursos. Não é novidade nenhuma que tu és a mulher da minha vida. E não é novidade nenhuma que o meu sonho é casar contigo. Queres casar comigo? O que é isso? O que é isso? Amor, está brincando? Opa. Quanto é vou ter palmas, está a sua cabeça aqui. A gleichen que saca o seu som aqui. O que é isso? O que é isso? Dois? 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 Doisparados de verdadeza também.